E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos aprender a tocar a música Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim da Manu Gavassi com Gloria Groove. Lançamento aí, grande sucesso já, aí a gente vai ver aqui quais são os acordes, quais são as baterias pra você poder fazer o seu cover aí, o seu voz violando. Ah, e essa música ela vai ter bastante pestana, você que é iniciante no voz pestana, então a gente vai trabalhar pestana, né, bastante nessa música. Mas caso você não queira pestana, não quer estudar pestana agora, quero tocar sem pestana, aí eu vou te ensinar também com o capo atrás. Pera aí, deixa eu pegar ele aqui que eu deixei no chão. Aí eu vou te ensinar, se você tiver um capo atrás, você vai colocar ele na primeira casa e depois eu vou passar os acordes quais são. Com o capo atrás também vai ter pestana, mas enfim, velho, tocar uma música completa hoje em dia sem pestana é sacanagem, vai estudar, vai estudar. Enfim, sem mais enrolação, clique em gostei aí, se inscreva no canal, envia pro amiguinho que quer tocar essa música também. Introdução, Si Bem Menor, você vai usar. Agora eu vou também o Ré, um Ré bemol, um sétima maior. Essa sétima maior não é necessária, mas tipo, é pra ficar mais chique, sabe? Eu acho até mais fácil de tocar se for assim, porque é assim, assim. Você faz aqui, ó, desse jeitinho aqui, beleza. Próximo acorde vai ser o Lá bemol e depois vai ter o Mi bemol menor. Recapitulando a sequência pra você anotar aí direitinho. Si bemol menor, Ré bemol com sétima maior, Lá bemol e Mi bemol menor. Na mão direita aqui, a batida, você pode fazer alguma coisa mais ou menos assim. Entendeu? Duas pra baixo e dá uma abafadinha. Não tem dificuldade, só treinando aí. Então, essa sequência que eu passei, Si bemol, Ré bemol com sétima maior, o Lá bemol, Mi bemol menor, você vai fazer ela na introdução duas vezes. Depois da introdução, começa a estrofe de Manu e você vai fazer essa mesma sequência quatro vezes. Então, já vai anotando aí, introdução, anota a sequência, duas vezes. Aí, estrofe, a mesma sequência, quatro vezes. E aí, depois que toca essas quatro vezes, vai pro pré-refrão, aquela parte, meu cheiro é clássico. Tá ligado? Então, aí vai ser a mesma sequência. Ó que bacana, eu tô passando ela repetidamente, assim, tipo, falando, ó, e depois vai pra essa parte, mas é a mesma sequência, pra você entender a estrutura da música, entendeu? Pra ficar uma coisa mais agonizada também. Mas é a mesma sequência. E aí, nesse pré-refrão do meu cheiro é clássico, você faz essa mesma sequência duas vezes também. Então, dando um resumidão da música até aqui, você vai tocar essa sequência, que eu passei, oito vezes. Fechou? E aí, eu vou passar com capotraste essa mesma sequência pra galera que vai tocar com capotraste. Mesma sequência, mas com capotraste na primeira casa. Vai ficar Lá menor, o Dó com sétima maior, que se pode, ó, o Dó com sétima maior só. Tira aqui, fica essa galerinha. O Sol e o Ré menor. Então, até aí sem pestana, né? E essa sequência você vai tocar oito vezes, obviamente até aqui, né? Que vai ser duas pra introdução, duas vezes pra introdução, quatro vezes pra estrofe e duas vezes pra o pré-refrão. Meu cheiro é clássico, então. Mais duas vezes pra essa parte aí. E aí, vai pro refrão da música, que eu vou passar primeiro sem capotraste, né? Pra seguir a ordem. No refrão vai entrar o Sol bemol, depois o Si bemol menor, aí o Ré bemol com sétima maior, que você já conhece. E o Mi bemol menor também, que você já conhece. Vai fazer essa sequência duas vezes. A batida, ela pode ser a mesma durante toda a música, então o refrão vai ficar mais ou menos assim. Depois disso, você vai repetir a sequência da introdução, né? Aquele Si bemol, Ré bemol com sétima maior, o Lá bemol e o Mi bemol menor, duas vezes. Que vai fazer, tipo, essa ponte pra entrar a próxima estrofe com Glória Groove. Ah, vou passar o refrão, a sequência do refrão com capotraste pra quem quiser. Então vai ser Fá maior, Lá menor, Dó com sétima maior e o Ré menor. Aqui tá a minha cola. Pronto, e aí vai pra estrofe de Glória Groove, que vai ser igual a de Manu. Você vai fazer aquela sequência lá, da estrofe de Manu, quatro vezes também. E pra quem vai tocar com capotraste, tá aquela mesma sequência da estrofe, galera. É, como é? Eu sempre esqueço. Lá menor, Dó com sétima, Sol e Ré menor. A sequência da estrofe vai pra Glória Groove também. E aí, depois dessa sequência da estrofe, já vai pra aquela sequência do refrão. Ainda não é o refrão, mas a sequência é a do refrão. Aquela parte que Glória Groove canta, tive que me entender e me escolher, entendeu? Então, é essa parte aí, vai entrar a sequência do refrão. Ou seja, quando ela for cantar esse tive que me entender e me escolher, você vai, Sol bemol, Si bemol menor, Ré com sétima maior e o Mi bemol menor. Pra quem vai tocar com capotraste, nossa, o som é muito legal. Vai ser Fá maior, Lá menor, Dó com sétima maior e o Ré menor. Faz essa sequência só uma vez na voz de Glória Groove. Depois vai pra voz de Manu, que ela vai mistura de... E vai ser a mesma sequência, porque vai mudar só a voz mesmo, né? Mas vai ser a mesma sequência que você vai fazer mais três vezes. Depois que fizer mais essas três vezes, né? Que, enfim, tem refrão e tudo mais aí dentro. Aí vai pra a parte final, que é a mesma sequência, aquela inicial, entendeu? Porque é Si bemol menor, o Ré com sétima maior, o Ré bemol com sétima maior, o Lá bemol e o Mi bemol menor. Aí fica nessa sequência até acabar a música. Essa sequência aqui, pra quem vai tocar com capotraste, mais uma vez, né? O Lá menor, o Dó com sétima maior, o Sol e o Ré menor. Fica fazendo essa sequência aí até acabar a música. E é isso, se você perceber, são só duas sequências de acordes, né? Aí é só você ver a estrutura, né? Direitinho, pra não se perder. Vou deixar aí na descrição a estrutura da música aqui, o meu roteirinho aqui, pra você se basear. Porque às vezes eu falando, ó, essa sequência aí repete três vezes, quatro vezes. Aí você pode se perder um pouco se você não estiver anotando. Aí eu vou deixar aí na descrição, pra não ter dúvida. Não fecha o vídeo sem antes de clicar em gostei, sem se inscrever no canal pra me ajudar. Compartilha aí com essa galera que gosta de tocar, pra tocar essa música é sucesso. Pô, sucesso tem que aprender. Tem outra música de Ivano Gavassi, de Gloria Groove, que você tentou aprender e não conseguiu? Comente aqui, que se eu conseguir tirar, eu ensino aqui pra vocês. E é isso, link do meu outro canal, meu canal do humor, tá aí na descrição. Link da vaquinha do canal que eu criei, pra se você quiser ajudar, né? Dar uma contribuição pra gente comprar equipamento, pra melhorar o áudio do vídeo, né? O violão, o microfone e tudo mais, não tenho nada, só o celular. Aí se você quiser me ajudar, link da vaquinha aí embaixo. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. E aí